Ontem, no dato de 31 de agosto, a gente foi acionado para combater um incêndio na zona rural do município, na BR-364, próximo ao posto da PRF. O incêndio começou às margens da rodovia BR-364 e ele pulou para a lavoura lateral da BR, entrando na receiva de milho, onde a área foi colhida de milho. A gente iniciou os procedimentos de combate ali e acionamos também o pessoal do Corpo de Bombeiros de Altaraguaia, onde eles vieram, nos deram todo o apoio necessário ali e, infelizmente, o fogo entrou na área de cerrado. A gente acionou o pessoal das fazendas vizinhas ali, tudo também, e entramos com o procedimento ali de tentar fazer um aceiro para o fogo não pular para a lavoura novamente. Infelizmente, novamente, mais um incêndio, um grande incêndio de grandes proporções no nosso município e atingindo a zona rural, muito vento, fogo, umidade do ar baixo. E fica o nosso pedido a toda a população, se ver um incêndio, pode nos comunicar e que não coloque fogo. Estamos numa época muito seca do ano, a dificuldade de respirar, tudo aí, e precisamos urgentemente de chuvas para tentar melhorar a nossa qualidade do ar e também a questão de combater os demais incêndios que forem vir. Então, o combate a esses incêndios, o início desse incêndio, parte da conscientização da população, né, Matheus? É, com certeza, a parte de educação ambiental mesmo, né, a cultura, né, Cadu? O pessoal que vê aí qualquer indício de incêndio aqui dentro do perímetro urbano do município, a gente tem uma lei que ampara e proíbe queimadas no perímetro urbano durante todo o ano, pode acionar a Secretaria do Meio Ambiente e também pode acionar a Polícia Militar, porque é crime. Então, vê se o vizinho colocando fogo, faça uma denúncia para a Polícia Militar, a Polícia Militar vai em loco, vai fazer a vistoria lá, e, possivelmente, se for constatado realmente um incêndio dentro da propriedade ali da casa do morador, né, ele vai ser indiciado e vai responder criminalmente por isso. E tem algum contato que a população pode entrar para notificar esses incêndios de medida rápida, urgente? É, pode entrar em contato mesmo com o meu telefone pessoal, a gente aqui na Secretaria ainda não temos um celular disponível da Secretaria, só temos o nosso telefone fixo, mas pode entrar em contato com o meu telefone pessoal mesmo, é o 669-9635-4792. E para encerrar, qual que é a mensagem que a Secretaria do Meio Ambiente deixa para toda a população a respeito dos incêndios? É, mais uma vez, é um pedido, né, não coloquem fogo, respeitem aí o espaço do seu vizinho, o espaço de toda a população, a questão do ar, a umidade do ar que está bastante baixa mesmo, né, e preservem, não só a questão das queimadas, mas preservem o meio ambiente também, questão de jogar lixo na rua, despejar esgoto e assim sucessivamente.